Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão React Alvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo trazendo as notícias lá direto do Uruguai para a partida de hoje entre Penharol e Botafogo e a partida de volta da semifinal da Taça Libertadores da América na ida o Botafogo venceu por 5 a 0 e tem aí uma margem de gols muito boa para garantir a classificação para a próxima fase da competição e a grande final contra o Atlético Mineiro na Argentina nesse vídeo trazendo aí os comentaristas trazendo as notícias direto do Uruguai da partida antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Botafogo, tudo do Glorioso você encontra aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta isso, voltamos a Buenos Aires falando ao vivo, eu lembro aqui a gente fala da frente da concentração do Atlético Mineiro daqui a pouco o Vitor vai falar e a gente vai acompanhar também essa entrevista nos canais de ESPN o fato é que mudou, ainda bem que temos torcida dos dois times porque seria uma derrota muito grande do futebol ter por exemplo só a torcida do Penharol numa semifinal de Libertadores, mas para o Botafogo muda alguma coisa em questão de ficar ainda mais tranquilo ou não muda nada? de maneira bem prática, muda pouco do ponto de vista esportivo porque a semifinal já acabou então assim, esportivamente não muda nada, claro que é melhor jogar no centenário para o Botafogo do que no campeão do siglo, mas não vai mudar nada porque a pressão é menor, é menos caldeirão exatamente, mas porque a série já acabou então quanto a isso, do ponto de vista de segurança para os jogadores inclusive e para os torcedores, também é melhor jogar no centenário porque o campeão do siglo, ele é um caldeirão, é um estádio muito ruim para se enfrentar o Penharol é difícil, a pressão é muito grande a gente viu o recebimento, a entrada em campo, a festa que foi Penharol e Flamengo uma festa belíssima, dica-se de passagem, como é difícil jogar lá e não pense que os 5x0 vão diminuir essa festa do torcedor do Penharol que joga até pela honra exato, e o Penharol desde 2011 não chega onde chegou, então tem que fazer festa mesmo agora, o que, ao termos o jogo no centenário com torcida, impede-se uma tremenda sacanagem de ser feita porque o que o Penharol queria fazer é uma retaliação ao que aconteceu na semana passada e aí a discussão de até que ponto é responsabilidade dos torcedores até que ponto foi excesso da polícia ou o que é de parte a parte, é uma segunda discussão mas o que o Penharol e a segurança de Montevideo tentaram fazer nesse episódio foi retaliação o que seria uma tremenda sacanagem, a postura do Botafogo foi corretíssima, gostei bastante a Comebol se posicionou muito bem ao lado do time brasileiro a gente está acostumado a apontar como nessas divididas os clubes brasileiros muitas vezes se vêem a pé com a Comebol dessa vez, entendo eu, a Confederação Sul-Americana esteve muito bem ao lado do Botafogo a própria CBF intervindo também em relação ao Comebol a nota que o Botafogo soltou anteontem, se eu não me engano ela tem um trecho que pra mim é matador em relação a esse episódio porque a segurança é obrigação da cidade que recebe o jogo e do clube, no estádio do clube que manda o jogo e se o próprio clube, se a própria cidade, as autoridades de segurança admitem a sua incapacidade em cumprir essa tarefa eles não podem ser beneficiados por isso eles têm que ser prejudicados por isso e ao não termos torcida no campeão do siglo o Penharol seria beneficiado então foi bem a Comebol impressionar o Penharol e falar, é, então eu vou jogar portão fechado ou fora do Uruguai rapidinho pintou o centenário torcida das duas equipes vamos pro jogo, questão protocolar porque o Botafogo tá na final como ontem a dificuldade do Atlético Mineiro pra chegar no Monumental de Nunes isso vale também pro que tá acontecendo em Montevideo não é a primeira vez que Buenos Aires ou Montevideo recebem jogos importantes e há todo um esquema de segurança então não é novidade enfim, é um estádio que permite maior segurança ainda bem né Abel que a gente tem aí as duas torcidas indo a campo nesta noite ah, eu assino embaixo tudo que o Zupac falou aí eu só tô assinando pronto, já assinei já a caneta já tá aqui do lado fale, professor acabou sendo a chamada solução de compromisso todo mundo cedeu um pouco não é nada do outro mundo o Penharol passou a vida jogando no centenário o Nacional também passou a vida jogando no centenário no estádio histórico pro Botafogo é ótimo dá uma arrefecida nessa pressão no estádio maior agora eu acho que podia aproveitar e a Comebol dar um passinho atrás e reconhecer que é muito mais legal você fazer final de Libertadores na casa de quem chega acho que podia aproveitar essa modelo antigo modelo antigo a gente não tá na Europa as pessoas não tem dinheiro pra isso o transporte aqui não é a mesma coisa já tivemos antecedentes complicados aproveita o seu discurso maravilhoso e fala qual foi a sugestão que eu dei agora pra final se não pudesse ser no Monumental de Nunes qual foi a sugestão que eu dei em off aqui fala aí você falou pra jogar em Miami não, falei nada disso falou aí professor, fala aí falou, falou Miami falei Miami não não, eu vou fazer o hobby, viu o hobby, viu Newton Santos e Arena MRV que tal como é bom dois jogos um no estádio Newton Santos e outro na Arena MRV é data, porque pra encaixar com o campeonato brasileiro já tá difícil tem data tem data tem dezembro eu acho que é o hobby, viu arroz e feijão a gente tá na América do Sul a gente não tá é só uma sugestão ou um jogo em São Paulo só uma sugestão o que você acha Edu eles não vão fazer isso eu sei que eles não vão fazer mas pra mim seria o ideal não vão mudar de um jogo único agora também já é uma tradição jogo único mas de repente São Paulo mas também acho que não vai acontecer o problema é que já tem gente que comprou passagem já tem movimento financeiro né e assim afinal em Buenos Aires ela não só contemplaria o Monumental mas ela gira a economia né hotel, turismo, restaurante e já tem gente comprando pra vir pra cá então se por um acaso não for no Monumental pelos motivos que a gente já conversou repito a Comebol por enquanto nega mas os bastidores começam a aquecer possivelmente será aqui em Buenos Aires para não prejudicar quem já se movimentou os botafoguenses na semana passada tão logo terminou o jogo já foram pra aqueles sites de busca de passagem de madrugada pra comprar passagem tanto que o preço já subiu claro imagino que alguns atleticanos depois do primeiro jogo também nem todos porque o atleticano tava com o pezinho atrás sim, porque o preço também disparou então assim mudar de estádio mudar de cidade mudar de país acho que prejudicaria muita gente mas conceitualmente retiro minha sugestão olha agora só voltando a essa questão do jogo de hoje houve uma é óbvio que foi uma tentativa como o Zupac falou ali de tentar marcar uma posição dos uruguais em relação a isso e através do governo porque se usa toda a atitude é do governo através do ministério do interior pra tentar marcar uma posição olha o que fizeram lá com a gente e tal ficou impossível fazer o jogo aqui houve uma uma queda de braço em que os uruguaios perderam claramente perderam então qual foi a solução diante de uma posição firme da Comebol é a gente não pode dizer que dá pra fazer o jogo com torcida do Botafogo no campeão eu sigo porque a gente já falou que não garante então o que a gente pode arrumar aqui ah bota no centenário que aí a gente diz que dá porque ontem inclusive eu tava ouvindo a entrevista coletiva das autoridades eles podiam chegar a conclusão olha demos um jeito aqui vamos dar segurança e vai jogar no campeão não vai ter Copa de 30 do Uruguai na Argentina também? vai a questão toda é a seguinte boa pergunta quando eles falam que não tem condição porque que do nada eles teriam condição aí falaram ah não aqui dá aqui dá pra fazer e quando eles foram perguntados ontem na entrevista coletiva que eu tava ouvindo por que que poderia no centenário e não no campeão do ciclo eles não tiveram resposta eles não souberam falar porque isso pode causar um problema pros próximos jogos do P.A.R.O. no campeão do ciclo porque ano que vem ele vai estar no Libertadores então se não tem segurança hoje não vai ter ano que vem não vai ter no próximo no próximo no próximo nunca eu entendo assim é um estádio com uma dificuldade muito grande de acesso porque ele fica à beira de uma estrada é muito longe do centro da cidade então você só chega pela estrada ou de um lado ou vindo da direita ou vindo da esquerda então assim pra você chegar não tem como você isolar os caminhos o time tal chega por aqui a torcida tal entra por ali e tal a logística é mais difícil mas fora isso foi uma solução então assim perdemos a briga pra não perdermos completamente pra não termos que fazer o estádio com portões fechados ou então levar o jogo pra outro lugar que se comentava poderia ser a Assunção então vamos fazer aqui no centenário a gente diz que dá e seja como o que Deus quiser porque o clima continua pesado os torcedores nas ruas estão sofrendo isso os torcedores do Botafogo estão evitando andar com o caminho do Botafogo em Montevideo porque há um ambiente carregadíssimo contra brasileiros lá e foi uma solução que deram mas que eu acho que não garante ainda a a segurança nem de torcedores nem da delegação do Botafogo pro jogo de hoje a noite é tudo muito paliativo né você tem tem os fogos no Monumental não pode mas a Comebol usa pra fazer o clipe da Libertadores as imagens dos fogos do Monumental tem Copa do Mundo Copa do Mundo daqui a cinco anos em Montevideo e Buenos Aires hoje não tem segurança nem num e nem no outro não consegue fazer sequer uma escolta um deslocamento minimamente seguro o Botafogo ficou parado numa autopista que não é nenhuma novidade porque anos atrás eles foram incapazes de garantir segurança foram pra Madrid um ônibus do River Plate do Boca pra chegar no Monumental e mudar o jogo pra Madrid então o que acontece no Uruguai acontece no Brasil acontece na Argentina é uma vergonha discurso com atitude precisa ter um alinhamento aí né porque uma coisa não pode mas a gente usa em nosso benefício né ou vamos jogar aqui ou vamos jogar lá isso de um dia pro outro você imagina tirar o jogo de Montevideo com os botafoguenses em Montevideo e jogar em Assunción o Zupac falou tudo seria uma tremenda sacanagem um absurdo o ministério ou o governo seja lá ministério que seja lá do Uruguai ou o Penharol falar assim ah não ministério do interior não vai ter torcida do Botafogo porque a gente não pode garantir segurança isso aí é uma confissão de incapacidade confissão de incapacidade que já foi dada aqui internamente em São Paulo não tem jogo de duas torcidas há muito tempo eu não sou eu nem sou frontalmente que também é um absurdo eu nem sou frontalmente contra a torcida única porque eu acho que enquanto poupar uma vida está valendo mas reconheço que é um reconhecimento público da incapacidade de realizar o espetáculo isso em cidades grandes a Comebol fez certo viu Edu se vocês não são capazes de dar segurança para a realização de um jogo nós vamos tirar o jogo do Uruguai aí arrumaram rapidinho diga Edu a Comebol acabou dando um ponto final nessa história colocando uma parede deixou o penharol pendurado né Edu é isso boa gostei da deixa mas rapidinho a primeira expressão que vem à minha mente é várzea mas o futebol de várzea é tão bem organizado que acho que essa expressão não cabe a data é comprida o horário o futebol de várzea na várzea o campo não muda não Edu mas temos pendurados porque tem um jogo e o Botafogo vai a campo nessa noite o Arthur Jorge tem algumas dúvidas a gente põe aí na tela do F360 os pendurados para essa partida e aí Zupac esse pessoal deve ser poupado o John o goleirão tem oito jogos na competição o zagueirão importantíssimo Barbosa treze o Gregory quatorze Luiz Henrique peça fundamental da equipe onze Igor Jesus cinco jogos quer dizer os dois atacantes estão pendurados se levarem o amarelo ficam de fora da final em condições normais depois da semana passada já tinha que tirar imediatamente do jogo depois de toda essa discussão e dos ânimos exaltados e o Tayo Arruda o CEO do Botafogo falando em entrevista que eles sentiram o penharol essa é a palavra o Botafogo sentiu o penharol bélico nas discussões faz menos sentido ainda colocá-los em campo porque o jogo não vai ser de temperatura baixa o jogo vai ser de temperatura alta e o risco existe então tire todos imediatamente tem opções né Arthur Jorge o elenco é muito muito rico muito venciado o elenco é linear você vai tirar Luiz Henrique e Igor Jesus que é a dupla titular da seleção brasileira mas você vai botar Matheus Martins Tiquinho Soares e vambora o Botafogo está classificado tira todo mundo tem o Eduardo voltando de contusão uma peça importante também gatito no gol tranquilo opção tem enfim é isso dois dos melhores times do momento no futebol brasileiro que podem ganhar dois títulos o Atlético na final da Copa do Brasil também já definido na final da Libertadores o Botafogo quase lá na Libertadores e primeiro colocado no campeonato brasileiro Alvinegros qual o time do momento Botafogo Botafogo muito bem Abel a gente segue por aqui com as informações durante todo o dia toda a nossa equipe Vitória Leite vai acompanhar a nossa entrevista coletiva aqui com o Vitor daqui a pouquinho ele fala em nome do Clube Atlético Mineiro uma equipe enorme espalhada aqui por Buenos Aires para acompanhar essa definição na Libertadores e também na Sul-Americana então até já amigos valeu então tá aí pessoal foi um corte do canal do Youtube da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre Penharol e Botafogo gostou do vídeo? deixe o seu like se inscreva no canal ative o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Fogão React Alvinegro Fogão React Alvinegro